Tem um ditado nos Estados Unidos que diz que a terceira vez é o charme Pela terceira vez o UFC tentará casar Yoel Romero vs Paulo Borrachinha Dois tops da categoria até 84kg A primeira tentativa foi em novembro, o Romero estava lesionado A segunda em janeiro, o brasileiro não pôde E agora vai rolar no dia 27 de abril em Miami O UFC não volta a Miami em 16 anos, então é um card muito aguardado por lá Será um fight night na ESPN Plus E também a luta principal, ou seja, 25 minutos de combate ou menos entre os dois É um duelo aí que já tá ficando meio folclórico Assim como Habib Nurmagomedov e Tony Ferguson que já caiu 4 vezes E ao que tudo indica pode ser casada a quinta vez Vale notar que o brasileiro de 27 anos estará recebendo o Romero há dias de completar 42 Eu disse no primeiro podcast do ano que uma das minhas apostas pra um brasileiro campeão Ou bem perto do cinturão esse ano era o Borrachinha E um dos motivos que eu aleguei é que ele tinha recebido um livramento de enfrentar o Yoel Romero na próxima rodada Eu acho que ele poderia se desenvolver melhor sem pegar já um dos caras mais duros Ou até o mais duro da categoria agora Mas nada feito O Borrachinha segue muito confiante que pode bater o Romero Pediu, bateu o pé pra ter essa luta de novo e vai receber E não é uma questão de achar que o Borrachinha não tem nenhuma chance Que ele vai ser uma zebra colossal Que o Romero vai atropelar ele Eu acho que ele sim tem uma chance muito relevante O lance é o timing Como eu disse o Borrachinha tem 27 anos e o tempo joga a seu favor O Romero tem 42 As suas últimas atuações a gente não viu nenhuma espécie de desaceleração Ele continua num nível altíssimo Só não foi campeão em cima do Robert Whitaker por pequenos detalhes Uma diferença ali semântica ele poderia estar vestindo o cinturão mundial Agora com 42 anos é só uma questão de tempo Dana White diz sempre isso Que você nunca se pareceu velho Até que num dia submitamente você parece mais lento Com os reflexos diferentes Com a absorção de golpes defasada E é assim que funciona o ciclo da vida especialmente para o MMA Quantos caras de 42 ou mais na história do MMA a gente já viu em altíssimo nível E o altíssimo nível que eu digo é perto de disputar o cinturão Ou campeões do mundo Você dificilmente vai encher duas mãos E você tem o Romero já perto de um fim de carreira O Jacaré perto de completar 40 anos Luke Rockwood subiu de categoria Musassi não está mais lá Então vai ter uma troca muito rápida nessa categoria até 84kg E vai ser dominada invariavelmente pelo Gastelon, pelo Whitaker, pelo Adesanya Pelo Borrachinha já no curto prazo Então evitar o Romero agora enquanto ele ainda está voando Para mim seria mais inteligente Porque o Borrachinha está dando um passo muito grande E pode acabar sendo maior que a perna Porque do Uraia Hall para o Yo-Yo Romero Tem muita gente ali no caminho Que ele poderia testar, evoluir e por aí vai A luta foi divulgada pelo combate.com Mas ainda não está assinada segundo a ESPN Porque o Romero está participando de um reality show meio doido De cumprir obstáculos, provas físicas e tal A tendência é que nessa luta, mesmo que o Borrachinha vença A gente tem algumas respostas sobre ele que a gente ainda não teve Por exemplo, ele aguenta 5 minutos de combate E até agora ele não passou do segundo round Claro, por mérito próprio A quantas anda de fato a defesa de quedas do Borrachinha Que foi quedado pelo Uraia Hall, que é um striker Seu treinador de wrestling é o Eric Albarracin Mesmo treinador do Henry Serrudo Será que ele está muito bem no setor? Contra um vice-campeão olímpico e campeão mundial A gente vai ter essa resposta E será que ele já tem caixa? Já está preparado mentalmente e emocionalmente Para bater de frente com um atleta do patamar do Ioyal Romero? Repito, em relação à probabilidade Me parece um pouco cedo para ele se meter nessa encrenca Mas com a mão direita que tem, com agressividade E com o coração que provou ter contra o Uraia Hall Ele tem, claro, seus bons 30, 35, até 40% de chances E se bater o Ioyal Romero Realmente mostra que tem nível já Para ser campeão do mundo E provavelmente vai estar com um title shot na mão Mas é isso, o garotão está invicto no MMA Cheio de confiança Arriou todo mundo que enfrentou Não o culpo por estar sendo talvez um pouco apressado E se perder para o Romero Certamente aprenderá excelentes lições E pode ainda melhorar como lutador também E como sempre, pessoal Isso são apenas os meus dois centavos Sem dúvida, é um lutão Estaremos todos acompanhando muito de perto O que vocês acham que vai dar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Nessa quinta-feira vai ter uma live De comemoração de 80 mil inscritos no canal Vai ser às 22h10 da noite Conto com a audiência de todos vocês Um grande abraço e até lá Tchau 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 Tchau